Música 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 Mais um, mais um, não para, não para, dá um de novo, mais um, alto do bem, alto do bem, alto do bem. Foi lá, Fernando, foi lá, vamos citar, agora tem o quechão, tem o quechão, aqui, é aqui. Oe, pega, oe, vamos subir, vamos subir, oi, vamos, levanta a mão. Tão! Tão! Tão!! Vem!! Peste pra mim! Peste pra mim! Te vedo! Vemestre! Aquele desgoto, aquele desgoto! a quem desgoto? Vem cá. 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 Vem cá.